Máximo Cope Essa... Essa navezinha que vai ter que ajudar a gente a achar E até agora a gente não botou turbina ainda né É... aí que vem a parte complicada Tá Aqui tá completo, e agora? Tem que ter espaço pro negócio solar aqui atrás, só pra lembrar Então bota aqui os projetos aqui atrás Pera aí cara, que tá difícil de subir nela, olha só Cuidado aí, tem cara aí embaixo aí Pô, sem jetpack é foda Ah, e andando devagar é pior ainda Que isso aqui do ladinho aqui Ah, sinalizador Eu preciso de construir lá Tá chovendo Aqui no fundo aqui, ó Botar os objetos aqui Botar o... O negócio solar? Aham Pô, e ele é grande? É Quatro Viga 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 e célula solar e vidro à prova de balas Então vai precisar de uma bateria também Célula de energia Tá Tá Antes de a gente ir pro resto Vamos botar os propulsores já Estronda Estronda Aí Consegui Deu uma lagadita Por isso que deu uma travadinha Estronda caiu Ele caiu? Uhum É Efeito da gravidade, cara Tronda caiu Olha Esses bonequinhos do arma falando Tronda caiu Que beleza E aí seu bugado Entrou aquela farinha aí Do feijão tropeiro no molde E aí dá esse tipo de coisa Porra, todo dia essa porra Inicia sozinho, cara Para de fazer tropeiro e querer comer do lado do computador, cara Não Deve ter uma coisa calda Ai Dá para fazer as turbinas Não 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 Caralho véi, que saco esse negócio pra subir aí, mano. É, tá complicado. Tá véi, na boa vou me matar aqui. Tô adentrando. Me mata aqui, senhor. Cienta, nunca resolve um problema sem criar 10 mais. Sabia disso? Olha o jeito que ele caiu. Eu caí de joelho, todo mundo. Cadê uma palavra sábia aí, hein? O que que você falou aí, cara? Não, agora vou só ver o replay lá. Ah, só no vídeo agora. Só no vídeo. Só no vídeo é a palavra muito sábia mesmo? É sábia. É muita cultura mesmo? Porra, nessa aí o cara tem que dormir pensando. Mas dói a cabeça se dormir pensando. Pai, você tem que fazer isso, tem que enriquecer o vocabulário aí da galera. Caralho, o que que vocês tinham colocado aqui? Eu usei o drill em vez de usar o... O melhor celular. Não, não. Do lado dele. A bateria. Ah, é. Bateria. Alguém tem bateria no... Pior que não. Não, então bota aqui. Bateria. Aqui, Baterias Moura. Melhor bateria pra você. Aquele merchandising de graça. Também, a gente aí bateria as Moura, se quiser patrocinar a galera aí. Nós aceitamos. Merchandise de graça. Precisa de componentes de propulsor. É, esse aí vai ser foda fazer, hein. Não tem aí já? Vou olhar agora. Rapaz. Nós temos... Componente de construção, componente de construção. Eu queria pedir pra vocês não bagunçarem o inventário, que a gente tá com 300 coisas das mesmas coisas juntos. Separadas umas das outras. 300 coisas das mesmas coisas. Exatamente, a gente tem 3 pilhas de viga, sendo que é a mesma viga. Às vezes não. Componente de energia, vamo lá, produção. Componente Q que a gente precisa é propulsor. Isso. Jogador de gravidade, explosivo, componente propulsor. Nós vamos precisar de lingote, cobre, ouro e platina. Caralho, sério? Essa nave não vai sair hoje. Ai meu Deus do céu, tô vendo que vão ser horas e horas nesse jogo. Vai ter que ir andando e achar ouro e patina. Ah cara, vai se cagar, como é que a gente não consegue isso, cara? É impossível ser possível a possibilidade disso. Foi no meu sentido. Não faz, não faz sentido. Bugou? É. Que que tu acha disso, Moody? Faz sentido ou não faz? Paz, eu particularmente não senti nada. Mas tu não faz sentido? Mas eu acho que tem o culpado com isso tudo. Eu tô sentindo que tem uma leve zoeira aí nessa sua frase, então eu vou ficar em silêncio pra acabar com o clima. Placa interior, componente, construção e tudo mais, alguém tem na mão? Olha só, rimou meu irmão. Olha só, rimou meu irmão. Caralho, eu sou muito bom. Caralho, hein? O que que tu tá ficando? Eu tô ficando do gueto, cara? Tá, já tem aqui as coisas criadas, só vai faltar um giroscópio e os propulsores, que é a parte principal. Pra gente poder levantar a sua nave, pra gente poder minerar, senão a gente vai conseguir. Ou seja, a gente vai precisar de tudo. Engraçado que eu tô aqui fazendo a parada, mas não tá acontecendo nada. Placa de ar, sempre falta algum bagulho. Por que que ele não tá fazendo nada aqui? Não tô entendendo. O que, cara? Aqui eu tô apertando aqui pra construir, mas não tá subindo o nívelzinho. Tá apertando, mas não tá subindo? Tipo, ele tá fazendo, mas não tá subindo o nível. Oh, desculpa, o moleque tava vindo. É porque, ou tu tá com pouca energia no teu negócio aí, no teu traje. Ou é pra tu burro mesmo. Não tá, ele tá vendo não, porra. Aí, não vai. Tem que botar a célula solar e viga aí, né, senão tu não vai subir mesmo. Tinha que dar um erro pra você. Vai dar um erro pra mim, mano, não tá dando esse erro. Vai dar um erro quando... Pô. Dela solar e viga. Componente de propulsor, cadê? Cês tem aí? Não, isso aí que vai ser foda de fazer. Ah, ele que fosse do ouro e do... É. Platinho. Bom, o projeto tá todo pronto, cara. Tá todo esqueleto dela aí. Sim, só falta fazer a parte... Só falta fazer, cara. Só falta fazer, cara. Só falta fazer. Depois eu não falo porque que não tem energia, olha o que o cara bota aqui. Tá, mas a gente tem painel solar pra quê? Tá, mas de noite. Tem que poupar. Ah, e de noite tu vai ficar com... Vai ficar sem nada? Vai ficar no breu? Pô, de noite é só pra dormir. Que pariu, alguém joga uma pedra nesse cara aí. Cara, então a gente pode fazer essa porra com roda, né? Fior, né, cara? Caralho, mas fica muito feio essa porra de roda, hein, velho? Isso aqui, porra... Pô, você colocou o gel então. Cê falou que é feio. Como é que a gente vai fazer essa merda com roda? Tem que ver também o que se a roda não tem nenhum componente que a gente não... Não vai ter beleza. Vamos testar, vamos ver que precisa. O... Suspensão... Eu te digo uma coisa pra gente fazer... É, roda é mais fácil. É, só os assos. Então vamos aí. Aí te digo uma coisa. Como é que a gente vai descer isso? É, eu queria dizer. É, a gente vai ter que fazer uma rampa. E a gente vai ter que dar uma levantada na nave. Ah, isso aí também. Falei isso aí. Não, a gente não precisa levantar a nave. A gente precisa... A gente quebra o chão aqui. Demolir, os caras são fera, né? Agora construir... Aqui vai ficar uma roda. Aqui vai ficar outra. Vai ficar outra. Só falta colocar aí. É, mas pra botar a roda a gente vai precisar quebrar o bloco que tá abaixo dela. Eita. Não sei se tu me entendeu. Entendi, entendi. Eu acho que a gente vai ter que fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu espero que esse bloco aqui não faça a nave cair. Mas não que ele tá aí apoiado ali no pezinho ali. Sim, mas eu quase tirei o bloco do pezinho. Tá. Alguém tenta botar a roda aqui, velho. Coloca lá, sai. Cadê tu? Cuidado aí, cuidado. Deixa eu ver. Vai ser preciso colocar... Deixa eu ver... A suspensão primeiro, né? É. Vai querer uma roda pequena ou uma grande? Pequena, né, cara? Vamos começar por baixo. Vamos começar por baixo. Tá. 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 Eu só não me lembro do lado que tem que pôr essa porra. Pois é, nem eu. Tem que botar aí embaixo, pessoal, né? Porque... Eu acho que é assim, ó. Deixa eu ver. Errou! 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 Era pra botar aqui na frente, onde tem o buraco. Errou! Mude! Carai, isso aí tá parecendo aquele negócio de botar um rato dentro, pra ficar girando. E agora? Errou! É aqui, pô, na frente. Aqui tá o buraco, cara. Porra, carai. Então, tira essa merda aí. Não consigo. Tu tá do outro lado do buraco. Pera aí. Meio no do meio. Errou! Errou! Pô, tá de zoeira comigo. É esse aqui. Aê! Acertou! Ali, o negócio tá usando esse aí, ó. Legal que a gente construiu a roda e não... Ah, aqui a roda já vem com suspensão, ó. Ah, a suspensão já vem junto com a roda. Falta... Que que falta pra construir isso aqui, cara? Aqui falta a placa de aço. Falta motor e tubo de aço pequeno. Tubo de aço pequeno. Placa de aço, tem? Deve ter, peraí. Tô fazendo a volta. Tem. Deve ter lá, senão a gente vai ter que pegar perto. Aqui, aqui, aqui tu vai ter que tirar de novo, cê. Que a roda não veio automático. Pô, tu quer que a roda venha automático? Sim, mas ela vem automático. Serei, serei. Serei, serei. Serei, serei, serei. Mas tá apertado aqui, velho. Tá difícil de andar aqui. Cê vai, coloca ele agora. Taca ali embaixo. Ah, vai ele. Aí, rapaz. Placa de aço. Eu tenho aqui, eu acho. Não tem. Rapaz, chegou meu certificado aqui. Olha só. Chegou meu certificado? Já, conclusão do curso aí, rapaz. Olha, a gente aqui tá boa, essa placa aqui. Tá tudo verde. Eu vou lá embaixo pegar a placa de aço. Vê se tem, né? Se não tiver, dá pra fazer. Ah, peraí. Isso aqui, a gente vai ter que cavar aqui pra pôr. Vai lá, boa sorte. É que aqui tá faltando um bloco. Não tem placa de aço. Não tem? Manda fazer, manda fazer. Caralho. E como é que faz aqui? Onde que tem que ir? Deixa que eu mando fazer aqui. Ah, mas eu tenho umas placas de aço comigo, mas vou mandar fazer mais aqui. Só quer dizer pra quando vocês subirem, toma cuidado. Ô caralho. Ô porra! Tá vendo que eu tô trabalhando aqui, ó. Vou botar plaquinha agora. Homem trabalhando. Eu tava querendo matar mesmo. Faz a volta, sai do outro lado. Ah, cê só o trollador, né? Não, eu falei. Cuidado quando cê subir. Pô, velho. Tá muito ruim andar aqui, velho. Ah, cara. Tu quer mais o quê, velho? A gente tá com uma... Uma porra. Caralho. Que perigoso tá isso aqui, cara. Ah, se bem que nem precisa... Aqui, aqui, aqui. Vem do outro lado aqui, ó. Por isso que o operário só se fode. Aí, aí, aí. Aí mesmo, ainda não. Não, aqui é componente de construção. Vem pelo outro lado, vem pelo outro lado. Vem pelo outro lado. Porra. Tava lá embaixo, eu acho que eu sou saco mesmo. Tá, o que que põe aqui, afinal? As rodas? Ficou muito na frente. Errou! Ah, não. É tu que tem que tirar. Alguém caiu? Tá horrível de trabalhar aqui, rapaz. Essa plataforma aqui, vou te contar. Vai fazer uma armadilha aqui? Tem certeza, né? Porque a outra roda tá mais pra trás, cara. Cara, não sei. Tu que tá botando a roda? É aqui, ó. Essa roda aqui de trás, ó. Você tá no segundo bloco traseiro, cara. Então, é nesse aqui, ó. Então, você tem que botar no segundo. Não é do meio, não. É do primeiro daqui. Primeiro bloco, aí. Ah, sai daí, sai daí, sai daí. Passa pra cá, passa pra cá. Passa pra cá, senão vão... Passa pro lado de cá que eu vou tirar esse bloco aí. Aí. Deixa eu ver como é que tá a outra lá. É, tubo grande. Tem tubo grande aço? Tem, bem grandão. Deve ter, cara. Eu mandei fazer lá uns. Não sei se já foi tudo. Aí, já foi feito aqui. Tá acabando o nosso ferro, cara. Vai, vai. Tem que construir essa roda aí agora. Calma aí. Essa aí tá... É, vou ter que tirar essa rampa aqui. Espera aí. Pessoal tá vendo a mão pra fazer essa porra, cara. Aí, coloca aí. Terceiro bloco. Aí. Preciso de tubo grande de aço aí. Vai lá, desce e pega o tubo grande de uma vez. Você tem, cara. Você construiu lá? Deixa eu ver se tem ferro pra fazer. Ah, você sabe que eu tenho tubo grande. Agora tem que entrar alguém lá embaixo. Ixi, velho. Acabou o ferro. Sério? Tem umas pedrinhas lá pra transformar? Vamos ter que minerar. Sim, tem que fazer esse carro aqui logo então. Pra ele funcionar. Tá, vamos lá. Vamos lá pegar ferro. Pera aí que eu vou ter que arrancar o pezinho aqui, ó. Fiquem perto aí. Que coisa de vídeo, vídeo já. Fica pronta aí os vídeos. Fiquem perto aí que eu vou arrancar o pezinho. Isso aqui tem que ir pro vídeo. Pera aí, cara. Eu vou pegar uns ferro aqui, cara. Não, cara. Tem que tirar o pezinho aqui, cara. Calma aí, calma aí, Mantara. Tem que fazer a rampa. Não é que fazia ainda. Volta aqui, cara. Tem que tirar o pezinho, cara. Não, mas não tira ainda. Pera aí, cara. Tem que tirar o pezinho, cara. Vamos fazer essa porra certo. Ó, Otário. Tira a capacete aí. Já diria o engenheiro babut, né? Tem que fazer tudo com precisão, cara. Exatamente. Faz precisão cirúrgica. Componente, concessão e placa interior. Eu tenho isso? Não sei. Tem que fazer o que, Otário? Pra isso aqui funcionar. Não faço a mínima ideia. Cara, será que ele não já tá funcionando? Então a gente vai ter que fazer a rampa aí. É o carro ali, carro-nave? Não sei, sinceramente. Mas você tinha que saber. Precisa de... Ixi, essa rampa precisa de placa interior, cara. Sim. Tô pegando ferro pra isso. Precisa se apavorar, Estão. Precisa se apavorar. Fica tranquilo. Beleza, beleza. Fica tranquilo, cara. Esse carro vai sair. Calma aí, calma aí. Vai sair. De alguma forma ele sai. Aí, falei que aqui tinha, porra. Puta, eu quero ver eu sair daqui agora. Agora sim, agora... Ah, por aqui. Consegui 22 placas do anterior. Tá, já tô voltando aí, cheio de ferro, cara. Aí. Agora a gente vai passar o ferro na galera. Tronda que mais tava pedindo. Tronda que mais tava pedindo. De animia aí você não sofre, né? Não, rapaz. Aqui o que a gente come quando a gente tá com fome? Feijão. Feijão. Tronda que... Tronda que faz o feijão aí. Dá o feijão pra nós e a gente come. Desculpa, meu Deus do céu. Eu senti aquele 1% de maldade aí nessa sua frase, rapaz. 1% só? Tanto tá tranquilo até. Ó, aqui tá faltando 37. Aqui já tá fazendo um pouco de ferro. Não, não. Faz placa do interior. Eu tô refinando ferro, cara. Não, não. Faz placa do interior. Direto. Toda hora que falam placa de interior eu me lembro de arquiteto, cara. Sei por que, mano. Placa interior? Isso. Mandei fazer uns aqui. Vou mandar fazer tudo grande e aço. Só pra te animar. São 50 pra cada rampa. Então, aqui, o Montalha fez 5, 10, 15, 20 rampas. Então, você vai ter que fazer 600. Entendeu? A matemática? Não, acho que não. Tá errado, mas tá certo. Tá errado, mas tá certo. Putz, era 1.000 rampas tem que fazer aí. Tá, errou. Pegar um pouco mais de ferro lá. Seria bom se o de vocês viesse também, cara. Pra agilizar isso aí. Não, não vai. Não é boa, de boa. Tô meio cansado. Tô aqui olhando aqui essas rampas que o Montalha tá fazendo. Sem essas rampas aqui, tu não vai descer tua nave. Será que não tem como descer já assim, desse jeito não, Natalha? Hã? Meio arriscado, hein? Eu acho que tem, cara. Mas... Perder tudo aí, aí você foda. É, meio que... Eu não sei onde que você tá. Sumiu. Ah, tava dentro do buraco aqui? É. Aí. É os vermelhos, né? É, eu já peguei aqui as sobras que eu tinha pego anteriormente. 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 Então quer dizer que nós teremos a participação do engenheiro Mamute nos próximos, então. Sim, Mamute, o construtor do factório, agora vai mostrar suas habilidades. Ah, aqui eu quero ver. É, na verdade aí eu vou estar como estagiário, né? Você é o cara que vai ficar carregando peso pra um lado e pro outro. Ah, eu quero ver aqui o engenheiro Mamute. Engenheiro espacial. Caralho, filho. Eu quase fiz uma merda clássica aqui agora. Eu vi. Oh, você tava aqui? Como que você viu? Eu já estou aqui na base. Caralho. É porque ele é um cara que trabalha ao invés de ficar só aí, é. Eu sou o trabalhador, né, cara? Ah, eu tô aqui pegando... Trabalhador brasileiro. Boa. Bom que refina bem rapidinho o ferro, cara. Aí, show. Vamos fazer um... Uma estrada de ferro ali, estrada de ferro, de ferrovia e levar o ferro pra ir. O mamute vai entrar aí mesmo? Faz isso. Pera aí, mas já estão arranjando peso pra que eu fique carregando não, né? Não é factório, cara. Faz a ferrovia do factório aqui. Olha, achei alguma coisa aqui. Não pega. Aqui, tem ferro aqui embaixo, ó. O que isso é? Tem ferro aí embaixo? Aqui, onde que eu tô? Aqui, ó. Aqui, montário. Porra, cara. Pega o ferro. Aqui, cara. Vem aqui. Vem aqui. Cabo essa porra aí. Eu tô cheio aqui. Aonde? Aonde? Olha pro chão aí, ó. Eu não tô vendo aqui, cara. Tá ali, ó. Iron. 13 metros, porra. Ah, então. Você não tá vendo, tá certo? Tá, eu vou descer lá e vou subir como aí, otário? Porra, sobe de algum jeito, cara. Faz um buraco que sobe e desce. Onde que você vai botar isso aqui, Cé? É tua bunda. Cadê? Aqui. Já... Refinou esse ferro aí? Ah, não. Onde que tem que botar ele? Na refinaria? Ah, e a refinaria é aqui na refinaria. Aqui, ó, aqui. A refinaria é o próximo negócio de refina. Aham, tá refinando. Calma aí. Já tô indo ver. Ah, o ferro é representado como FE, né? Na tabela periódica, sim. Aham. Tá. Já temos um estoque aqui, hein, galera. Estoquezinho razoável já, pra trabalhar. Tá. Tô botando aqui mais um pouco. Eita. Cadê? Você pegou todos os negócios? É, a Stronda prendeu no Hardcore. A Stronda prendeu? É, eu tô aprendendo aqui. Meio que... Já sei soldar. Que bom. Eu vou tirar aqui o... Terejiposo dela, hein. Calma aí, calma aí que tem que terminar a rampa aqui, cara. Eu acho melhor, velho, botar um negócio aqui atrás, hein. Tá aí? O que que falta aí? Falta as placas, hein. A placas interior. Ah, e tu não colou as placas? Ah, Montari, vai fazer alguma coisa lá, Montari. Pega aquela porra. Ah, o engenheiro-chefe? Tá pensando agora que é engenheiro-chefe, então. Ele pega todas as placas daqui, aí quando eu vou pegar, não tem mais. Mas pra que fazer tanto essas porra aqui, cara? Vai... Ah... Não sou eu, velho. Não sou eu. Eu só sou o estagiário que tá indo pegar as placas e colocando ali. Estagiário das placas? Ah, agora acho que vai ficar meio difícil usar esse carro aqui porque não tem energia nele. Não tem energia? Porque acabou o sol. E não tem bateria? Eu tenho bateria. O que precisa pra montar a bateria aí? Tem que ter... Ah... O trabalhezinho, aquele negocinho de bateria. Ah... Poxa, não. Não é o que a gente fala, mas não fala essa língua aí do tio Paca. O que que precisa? Precisa de... Componente de construção. Precisa de... Ah, não. Precisa não. Precisa de célula. Célula de energia. Computador. Célula de energia. Olha isso. Célula de energia. Isso. Computador. Eita. Cara, vocês setaram os painéis solares pra conceder energia durante a noite? Ahn... Não. Não sei nem como é que faz isso. Porque eles absorvem energia. Eles guardam energia só que... Não, não. Guardam, mas guardam a bateria que fica do lado. E onde é que tá a bateria? Vocês setaram ela? Não, porque tem que construir ela ainda. Ahn... Falta o... O computador e a célula de energia. Cadê ela? Eu não sei, cara. Tem cachorro. O computador... O computador não tem mais, hein. Acabou os computadores. Ahn... Você quer ver o computador, cara? Meu Deus do céu, velho. Como vocês falam merda? É. O computador também não tem, não. Então fudeu aí. Fazer computador é tenso. Como é que faz o computador? É. É. Pego e... Acabou morrendo agora. Eu tenho o computador. Não, eu não morri. Não sou burro. Sei, não. Deixa eu ver lá embaixo. Vocês estão com o bode aí, né?